A Paz do Senhor Jesus Seja muito bem-vindo a mais uma edição do seu programa Abrindo a Bíblia Como sempre nós estamos aqui com muita expectativa Porque a gente sabe que todas as vezes Que a gente abre a palavra de Deus Que a gente se expõe ao conhecimento do Eterno Com certeza nós somos transformados Eu sou a pastora Daniela Gama Estou aqui substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos Ela que é a líder do Ministério Abrindo a Bíblia E também a apresentadora oficial deste programa Que vai ao ar no oferecimento da Igreja Evangélica A Assembleia de Deus no Amazonas Rumo ao centenário sempre perto de você A nossa igreja querida A qual a gente aproveita a oportunidade Para mandar um abraço a todos os pastores de área A todos os membros congregados da nossa igreja A toda a nossa presidência Que nos dá cobertura para esse Ministério Avançar e crescer a cada dia mais O programa também vai ao ar No oferecimento da Faculdade Boas Novas A faculdade mais top do Brasil, querido E eu quero te incentivar A entrar em contato com a faculdade A conhecer os cursos Olha, tem gente que pensa que a Faculdade Boas Novas Só tem curso de teologia, né? De ciências teológicas Não, 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 não Tem vários outros cursos De graduação, de pós-graduação também Muito em breve estaremos Oferecendo também cursos de mestrado Então, você pode ligar E investir no seu Ministério Investir na sua carreira Investir em você como pessoa Afinal de contas, a Bíblia nos ensina E nos admoesta que busquemos conhecimento, não é? Busquemos sabedoria E a Faculdade Boas Novas É um presente de Deus para nós É uma ferramenta do céu Para o nosso bem Para o nosso crescimento, tá bom? Então aproveita, tá aí, olha no teu vídeo Liga para lá, acesse o site Obtenha as informações Eu tenho certeza Que tem um curso adequado para você Falando de educação Nossa igreja também possui o IEBN O Instituto de Educação Boas Novas Um instituto onde o seu filho vai aprender Com professores que ensinam com qualidade E mais do que isso Mais do que o ensino secular Ele vai também aprender a palavra de Deus Vai também aprender princípios Princípios bíblicos Princípios para a família Então você precisa conhecer o IEBN É uma escola linda Muito aconchegante E o principal de tudo isso É equipe profissional Que vai cuidar do seu filho Amém? Queremos também mandar um beijo carinhoso A pastora Nelly Ela que é a proprietária da Nelly Modas Ela que veste o Ministério Abrindo a Bíblia Que veste a pastora Raquel E tem também semeado no reino No reino de Deus através deste programa Muito obrigada pastora Que Deus te abençoe Multiplique muito mais Se você quiser estar por dentro Por esses dias aí está chegando novidade Então você pode ligar para a pastora Ou também entrar no Facebook Ali na fanpage da Nelly Modas E você vai estar por dentro de todas as informações Tá ok? Quero falar para você sobre o tema do programa de hoje Vivendo a melhor vida que eu posso ter Nós vamos falar sobre esse tema Tá bom? Vivendo a melhor vida que eu posso ter Como é que está a tua vida? Está boa? Está ruim? Está péssima? Está ótima? Vamos aprender com a palavra de Deus Como nós podemos ter a melhor vida Que nós podemos ter Tá bom? Então eu quero te pedir desde já Nós vamos já para o intervalo Mas aproveita aí esse intervalo comercial Coloca ali nos teus grupos de WhatsApp Coloca nas tuas redes sociais Olha, o programa Abrindo a Bíblia já começou Nós estamos ao vivo Vamos falar sobre um tema Que vai trazer crescimento Que vai trazer despertamento para nós Eu tenho certeza Que Deus vai fazer grandes coisas hoje Na minha vida E na sua vida também Eu vou rapidinho para o intervalo Mas eu aguardo você no próximo bloco Até já Muito bem Estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia Que bom estar aqui com você Que bom estar aqui nesse programa Que bom estar na Boas Novas Que maravilha poder ler a palavra do Senhor E acreditar que essa palavra É a palavra de Deus E que essa palavra é para mim Que essa palavra Deus deixou Para que eu tenha uma vida melhor Para que eu seja abençoado Isso é tremendo, gente Se você acredita nisso também Parabéns Que o Senhor te abençoe Proderosamente Em nome de Jesus Tá ok? Eu quero falar para você Sobre o tema de hoje Tema Vivendo a melhor vida Que eu posso ter Que tema é esse? Vivendo a melhor vida Que eu posso ter Que história é essa, pastora? Esse tema o Senhor me deu Porque eu fiquei pensando Sabe, gente? Na brevidade da vida Em quantas pessoas Vivem uma vida tão ruim Vivem uma vida No passado Lembrando de como foi bom o seu passado Lembrando das coisas boas E vão perdendo a sua vida Vão perdendo o seu dia Outras pessoas também Vão vivendo o futuro Ela tá vivendo hoje aqui Mas imaginando No final do ano Como é que vai ser Imaginando como é que vai ser Daqui a dez anos Cinco anos E nós temos Nós temos muito a aprender Com a palavra de Deus Nesse tema Vivendo a melhor vida Que eu posso ter Deus quer nos dar Uma melhor vida Uma vida abundante Hoje Não no passado E nem no futuro Hoje O Senhor quer te dar Uma vida melhor Como é que tá a sua vida Aí? Você anda estressado Você tá aí Atribulado Angustiado Amargurado É assim que você tá vivendo hoje Cheio de dívida Cheio de problemas Cheio de murmurações Cheio de críticas Como é que você tá vivendo hoje? Eu quero dizer pra você Que Deus O plano de Deus Pra sua vida E pra minha É que nós tenhamos Uma vida abundante Uma vida plena Uma vida feliz Hoje Não é amanhã Não é daqui a algumas horas Não é mês que vem Ano que vem É hoje E nós vamos aprender Como ter E como viver A melhor vida Que nós podemos ter Amém? O texto base Da ministração de hoje Está em Mateus No capítulo 6 Os versículos 31 Em diante Diz assim a palavra do Senhor É Portanto não vos inquieteis Dizendo Que comeremos Que beberemos Ou com que nos vestiremos Porque os gentios É que procuram Todas essas coisas Pois o vosso Pai Celeste Sabe Que necessitais De todas elas Buscai Pois Em primeiro lugar O seu reino E a sua justiça E todas essas coisas Vos serão acrescentadas Portanto Não vos inquieteis Com o dia De amanhã Pois o amanhã Trará Os seus cuidados Basta Cada dia O seu próprio Mal Querido Você está Preocupado Hoje Porque você não sabe O que você vai fazer amanhã Você está inquieto O teu coração Não está em paz Porque você não sabe Como é que vai ser O mês que vem Eu quero te convidar Acreditar E abrir o teu coração E a tua mente Para essa palavra Essa palavra é poderosa Deus quer que você aprenda A viver o melhor da sua vida Deus quer que você aprenda Hoje A ter a melhor vida Que você pode ter Eu e você Amém? Então vem comigo aqui A Bíblia contém Muitas advertências A respeito da brevidade Da vida E é por isso Que hoje É o dia Da salvação É por isso Que hoje É o dia de transformação É o dia de mudança Hoje é dia de mudança Queridos Hoje é dia de mudança Amém? Não espera o anjo Descer do céu Não O que tem mais poder Na nossa vida É a palavra Se essa palavra Está aberta Se essa palavra Está sendo ministrada Está sendo declarada Essa palavra Tem poder hoje Para tirar você Desse cativeiro Essa palavra Tem poder hoje De abrir os teus olhos De ampliar a tua visão Para que você possa enxergar O quanto Deus Quer te abençoar Para que você possa enxergar Que o Senhor Está aí perto de você E você não precisa Ficar desse jeito Que você está Deprimido Olhando para baixo Criticando Reclamando Se entristecendo Não Deus tem uma vida abundante Para você Hoje Amém? Essa vida abundante Acredito que as vezes As pessoas pensam assim Ah, quando o pastor prega A pastora prega A vida abundante Vou ter uma vida abundante Final do ano Ano que vem Não, querida É hoje É hoje Amém? Deus não fica Protelando as coisas Nós precisamos crer E tomar posse Dessa palavra O Senhor está dizendo aqui Não vos inquieteis Fica sossegado Querido Deus está no controle Se a tua vida Está nas mãos do Senhor Se a tua família Está nas mãos do Senhor Sossega o teu coração Te acalma Desespero Não resolve nada Choro Não resolve nada Autocomiseração Não resolve nada Sabe Autocomiseração? Nem estava aqui Mas eu vou falar É aquela pessoa Que vive querendo ser vítima Que vive querendo Chamar a atenção dos outros Que vive querendo Contar derrota Para ver se outras pessoas Vêm lhe ajudar Ou sentem pena dela Em nome de Jesus Essa não é a vida Que Deus tem para você Você não precisa disso Você tem um Pai Que é todo poderoso Que cuida de você Que tem o melhor para você Agora você precisa Ter a postura De filho Desse pai Ter a postura Correta Amém? E no programa de hoje Nós vamos aprender A como valorizar A nossa vida Hoje Valorizar o que temos hoje Sabe por quê? Porque a nossa vida Passa depressa Eu nasci um dia desse Eu estou com 40 anos Meu Deus Nasci ontem Não sei quantos anos Você tem Mas uma coisa eu sei A minha mãe sempre dizia isso Para morrer basta estar vivo Não precisa chegar 70 80, 90, 100 não Então Nós não sabemos O tamanho da nossa vida Então nós precisamos aprender E a Bíblia nos ensina isso Temos que valorizar a nossa vida Hoje Temos que viver o hoje Portanto Não vos inquieteis Com o dia do amanhã Não sabe nem se vai estar vivo amanhã Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã Eu não sei se eu vou estar vivo Hoje à tarde Ou hoje à noite Não sei Hoje Nesse momento Eu estou respirando Eu tenho vida Então é nesse momento Que eu vou louvar o Senhor É nesse momento Que eu vou me alegrar É nesse momento Que eu vou usufruir desse dom Desse dom da vida Amém? Pois o amanhã Trará os seus cuidados Basta Cada dia O seu próprio mal Então nós vamos aprender A viver o hoje Ponto 1 Nossa vida Com responsabilidade E intensamente Você vai trabalhar hoje Faça o seu melhor Porque você não sabe se amanhã você vai trabalhar Você não sabe se amanhã você vai ter saúde Vigor o suficiente para trabalhar Quantos gostariam De ter vigor De ter força De ter sabedoria De ter entendimento E de ter oportunidade De trabalhar Quantas pessoas estão sem emprego hoje Sem uma Uma atividade Para fazer Aqui eu não estou falando Só de dinheiro Eu estou falando De utilidade Eu estou falando De Da gente ser produtivo Da gente ser útil De a gente fazer alguma coisa Deus não botou a gente nesse mundo Para ficar parado Inerte Não Deus tem um propósito Para a minha vida E para a sua Com certeza Deus deu a você Um dom Um talento E isso precisa ser utilizado Para que pastora? Para a glória de Deus Para o seu crescimento E para que outras pessoas Sejam abençoadas Com o teu dom Através da tua vida Então Se você tiver aí Papel e caneta Anota A vida passa rápido Passa depressa E o tempo Não volta Eu preciso aprender A viver hoje O melhor Que eu posso viver Com todos os problemas Que você está enfrentando Abre a janela Abre a tua casa Deixa arejado Olha lá para o céu Olha para a natureza Que está ao redor Olha para os teus filhos Olha para o teu cônjuge Olha para a tua família Olha para as pessoas Que te amam Olha para o Senhor Que ama você E tem um plano Na sua vida Amém Salmo 90 Versículo 9 Diz assim Pois todos os nossos dias Vão passando Na tua indignação Acabam-se Os nossos anos Como um conto Ligeiro Aqui a palavra de Deus Está confirmando isso Na verdade Está nos ensinando A nossa vida Como um conto ligeiro Contou Passou Já era Acabou Olha outro versículo aqui Porque o homem São seus dias Como a erva Como a flor do campo Assim floresce Pois passando por ela O vento Logo se vai E o seu lugar Não se conhece mais Salmo 103 Versículos 15 e 16 Passa rápido É como a erva É como uma folha Que hoje está Verdinha Viçosa E daqui a alguns dias Murchou Caiu Já foi Morreu O que mais que diz a palavra Salmo 144 Versículo 4 Diz assim a palavra de Deus O homem é semelhante A vaidade Os seus dias São como a sombra Que passa E por último Tiago 4 14 Que diz Digo-vos que não sabeis O que acontecerá amanhã Porque Que é a vossa vida É um vapor Que aparece Por pouco E depois Se devanece Aqui o Senhor Está nos confirmando Esses E tem vários Outros textos A Bíblia está dizendo Querido Em nome de Jesus Preste atenção Para a sua vida Quantas pessoas Estão atadas A um problema A uma situação Estão deixando A vida passar Focados Nesse problema Né Às vezes Um problema financeiro Mesmo Mesmo Com problemas financeiros Eu quero dizer Para você Que você pode Ser útil E que você pode Ser feliz E que você pode Aproveitar o seu dia Hoje Se você está vivo Você pode aproveitar Deus te deu De presente Deus deu de presente Para a gente Esse dia Hoje O que nós vamos Fazer com ele O que você vai Fazer com ele Você vai passar o dia Lamentando Se maldizendo Criticando Falando mal Dos outros Você vai passar o dia Assim Você vai perder O seu dia Querido Desperta Deus tem coisas Maravilhosas Para você Você pode ser útil Você pode adorar O Senhor Você pode louvar O Senhor Você pode se divertir Você pode se alegrar Mas se alegrar em que Pastora? Porque eu estou endividado Se alegre porque Você tem vida Se alegre porque Você tem um Deus Que pode todas as coisas Se alegre porque Você tem aí Habilidades Você enxerga? Eu sempre gosto De falar sobre essas coisas Sabe? Às vezes a gente Não dá importância Para o que a gente tem Parece que É mais fácil Quando a gente perde Dá valor, né? Dá valor Se você enxerga bem Louve a Deus Fique feliz por isso Se você ouve Louve a Deus Glorifique a Deus Por isso Se alegre Se você fala Se você canta Se você toca Se você cozinha bem Se você arruma bem Uma casa Se você é bom Naquilo que você faz Se alegre no Senhor Se esmere Faça o melhor Faça Para a glória de Deus Hoje O Espírito Santo Quer trazer A nossa memória Essa palavra A vida passa rápido Nós não sabemos Quanto tempo A gente vai durar É ou não é? Então viva Hoje Aproveite O dia De hoje A outra coisa Além de que a vida Passa rápido E o tempo não volta Nós temos que aprender A aproveitar A nossa vida Hoje Mais uma vez Eu estou sendo redundante Porque essa palavra Precisa ser inculcada Na nossa cabeça Eu preciso aproveitar Meu dia hoje Decida não passar Mais um dia inerte Mais um dia paralisado Decida isso Decida não estragar O seu dia Com palavras ruins Com pensamentos ruins Pensamentos malignos Decida se posicionar Em nome de Jesus Decida isso Amém? Olha só que versículo aqui Poderoso Jesus promete Para a gente Uma vida abundante A Bíblia fala lá Em João 10 10 O diabo vem Se não para matar Roubar e destruir E Jesus diz assim Mas eu vim Para que você tenha vida E não é uma vida Medíocre Miserável Não é É interessante Que quando a gente Fala em mediocridade A gente sabe Que é uma coisa ruim Né? Mas a maioria das pessoas Gosta de uma vida Na média Sabe? Uma vida Mediana Não é nem bom E nem ruim É na média ali É o mais ou menos Deus não tem uma vida Mais ou menos Deus não quer Que você seja Mais ou menos Deus quer que você seja Excelente Deus quer te dar Uma vida Abundante Uma vida plena Amém? Uma vida plena Eu não sei se você Como eu É uma pessoa Que já entregou Sua vida a Jesus Que frequenta uma igreja Mas deixa eu te dizer O Senhor não te chamou Para viver Uma religião Para viver Na religiosidade Não é? Quantas pessoas Estão Na igreja Estão bem Não faltam cultos São dizimistas Fazem a obra ali E tal Mas tem uma vida Medíocre Tem um casamento Fracassado Tem uma família Perturbada Tem uma vida Financeira Medíocre O Senhor Jesus Derramou até a última Gota do seu sangue Para nos dar uma vida De plenitude Não é uma vida Perfeita Sem problema No sentido de não ter problema Porque Jesus mesmo disse Olha No mundo você terá aflição Mas tenha bom ânimo Porque eu venci Então Se você está tendo aflição Querido Está na Bíblia Que você teria Você acha que eu não tenho? Você acha que a pastora Raquel Não tem? Nós temos também Mas a gente se alimenta Com essa palavra A gente acredita Nessa palavra A gente vive Essa palavra A gente se levanta Mesmo quando estamos Em lutas A gente se levanta E a gente vai fazer O que temos que fazer Se o que temos que fazer É vir para cá E a gente não vem à toa Tem um preparo antes Tem uma busca antes Para trazer algo E você Qual é a tua missão? Qual é o teu trabalho? O que você tem que fazer hoje? Fazer hoje algo produtivo Fazer hoje algo legal Fazer hoje algo bom Bom para você Bom para a sua família Talvez você diga Não pastora Mas eu não trabalho fora Mas você pode ser bênção Dentro da sua casa Querida Você pode ser A discipuladora Dos teus filhos Você pode Discipular Homens e mulheres Que farão a diferença Nessa terra Então faça algo hoje Alegre a sua família Faz um bolo Faz um bolo Faz uma comida gostosa Amém? Olha para as tuas oportunidades Olha só que Que versículo aqui tremendo Sejam sábios no procedimento Para com os de fora Aproveitem ao máximo Todas as oportunidades Colossenses 4, versículo 5 Aproveitem ao máximo Todas as possibilidades Você vai trabalhar? Aproveita as possibilidades Aproveita a oportunidade Faz o teu melhor Faz com afinco Faz com garra Muitas pessoas gostariam De estar no seu lugar Muitas pessoas gostariam De estar fazendo O que você precisa fazer Muitas pessoas gostariam De ter uma família Você que está aí Com preguiça De arrumar a sua casa Muitas pessoas Dariam tudo Para ter um teto Para ter um lugar Onde morar Muitas pessoas Você está aí Está reclamando Porque tem que cuidar De menino Fazer mamadeira Muitas mulheres Sonham Em ser mães E não podem Então Faz o que a Bíblia está Você tem É de conhecer alguém É de falar do amor De Deus Para alguém É de abençoar A vida de alguém Não sei Você sabe Qual é a oportunidade Que Deus está te dando Hoje Com certeza A oportunidade Não é de você Ficar se lamentando Criticando E ficar paralisado Em nome de Jesus Se mexa Faça alguma coisa Amém Tudo aquilo que não é usado Atrofia Então você precisa Usar as habilidades Que você tem Amém Aproveitando ao máximo Cada oportunidade Porque os dias são aos Isso aqui é outra referência Efésios 5,16 O Senhor está falando conosco Aproveita a oportunidade Aproveita a oportunidade Pastor Eu estou desempregado Mas tem alguma coisa aí Onde você está Que você pode fazer Que você pode Fazer a tua vida Ficar melhor A vida das pessoas Que estão aí Na tua casa Estão ao teu redor Ficar melhor O que que é? É limpar uma casa É fazer uma comida É fazer um café Você já entrou numa casa? Hoje eu entrei aqui Na Boas Novas Ah cheiro bom de café Sabe? Dá uma alegria assim Pastor Você está se alegrando Por causa do cheiro de café Eu estou querido Eu estou Estou me alegrando Pelo cheiro do café Eu estou me alegrando Porque eu tenho oportunidade De servir ao Senhor Tenho oportunidade De trabalhar Tenho oportunidade De estar aqui Sendo abençoada E sendo o canal de Deus Para a sua vida Para que haja um despertamento Para que haja uma mudança Na tua vida Hoje Amém? O tema é Vivendo a melhor vida Que eu posso viver Vivendo a melhor vida Que eu posso ter Eu vou para o intervalo Não saia daí No próximo bloco A gente vai falar mais E estudar mais Essa palavra tão poderosa Eu volto já já Muito bem Já estamos de volta Com o seu programa Abrindo a Bíblia Hoje um programa E um tema maravilhoso Que diz Vivendo a melhor vida Que eu posso ter E a gente vai falar mais Sobre esse assunto Mas antes eu quero te convidar A conhecer a minha fanpage Daniele Gama Oficial Ali também O Senhor tem Me direcionado A usar essa página Como uma ferramenta De bênção De edificação Para a vida das pessoas Com palavras de motivação Com vídeos Com postagens Que vão ser bênção Para a tua vida Amém? Eu quero te convidar Para conhecer esse material E aquilo que for bênção Para você Que você possa também Multiplicar isso daí Compartilhando com seus amigos Curta a página Deixa ali seu pedido De oração também Deixa ali a sua mensagem Que a gente vai poder Interagir e estar mais perto E falando de fanpage Tem também a fanpage Da TV Boas Novas Que é uma novidade Agora para esse ano 24 Você pode também Interagir conosco Interagir com os programas E a fanpage lógico Do nosso programa Abrindo a Bíblia Essa é a fanpage Que já tem aí Quase 5 mil seguidores Eu quero mandar um abraço Carinhoso a todos vocês Continuem compartilhando Curtindo Deixando aí o seu pedido De oração Interagindo conosco Tá bom? Vamos continuar falando aqui Não é? Vivendo a melhor vida Que eu posso ter Pastor, o que eu posso fazer Então para viver a melhor vida? A Bíblia aqui fala De várias coisas Vamos lá Vamos dar uma corridinha Se tiver papel e caneta Anota aí Goza a vida com a mulher Que amas O que é isso, pastora? Você é casada? Você é casada? Aproveita, meu irmão Aproveita Beija esse homem Beija essa mulher Abraça Namora Faz um carinho Dá um cheiro no cangote Isso é a vida Vive a vida Se você já Se você já achou Entendeu? Faz isso Traz essa coisa boa Para o teu casamento Para o teu relacionamento Quando a gente casa Além desse lado bom Tem também as contas Tem os problemas Isso daí vai vir Não é? Mas não é porque isso aí Existe Que você vai deixar De aproveitar Dá um sorriso Para o teu esposo Dá um sorriso Para a tua esposa Uma palavra de amor De carinho De incentivo A Bíblia diz É melhor serem dois do que um Vocês vão vencer Estão passando dificuldades Vocês não são os únicos Não, querida Não Vocês não são, não Muita gente está passando dificuldade Mas você tem um parceiro Se você tem uma parceira Louve a Deus por isso E caminha Entendeu? Manda uma mensagem No WhatsApp Teu marido está trabalhando Tua esposa está em outro lugar Manda uma mensagem Amor, eu te amo Obrigada por você existir Na minha vida É, isso daí Você vai gerar um sorriso Em alguém É muito bom saber Que somos amados É muito bom saber Que somos lembrados Então, a Bíblia está dizendo aqui Goza a vida Com a mulher que amas Aproveita Usufrui Desfruta disso Amém? O que mais nós podemos fazer? Desfruta da companhia Dos teus filhos Sabe? Tem gente que tem uma visão errada Dos filhos Como que filho fosse uma coisa assim Só para dar problema Preocupação E despesa Não Os nossos filhos são a herança do Senhor Os nossos filhos são bênção Os nossos filhos Eles são a nossa perpetuação Nessa terra Porque o meu filho tem o meu DNA O meu filho tem minhas características Ele não é idêntico Ele tem a personalidade dele própria Mas Quando a gente partir E a gente não sabe Quando é que vai ser isso Não é? Os nossos filhos vão perpetuar O nosso nome Os nossos filhos vão perpetuar A nossa história Os nossos filhos vão perpetuar O nosso legado Sabe aquelas coisas Que a gente ensina para os filhos Que eles sempre reclamam? Um dia eles vão fazer Com os filhos dele também Ah, minha mãe me ensinou isso Isso e isso Eu louvo a Deus Pela vida da minha mãe Se ela estiver assistindo Mãe, eu te amo Muito do que eu sou hoje Eu devo a senhora Aos seus ensinamentos As suas cobranças Não é? As suas orientações E eu sempre procurei Ser uma filha obediente E eu usufruo disso hoje Porque eu sou uma mulher Muito abençoada Muito abençoada por Deus Por viver os princípios Da palavra do Senhor Então Aproveita, usufrua E ensina teu filho Para de ficar só brigando Se praguejando Em nome de Jesus Muda isso Muda Aprende a brincar Com teu filho Ou dar atenção Para ele Orar com ele Ensinar a palavra de Deus Para o teu filho Encorajar o teu filho Liberar palavras De bênção Para a vida dele Para a vida dela Você pode fazer isso hoje Deus quer que você faça Isso hoje Não deixe o tempo passar Quantos pais Pais e filhos Distantes Morando na mesma casa Não se falam Vivem brigando Deus Deus Quer te dar uma vida plena Você precisa fazer a sua parte Obedecer a palavra de Deus Amém Eclesiastes Capítulo 2 Versículo 24 Diz assim Nada melhor para o homem Do que comer, beber E fazer que a sua alma Goze o bem Do seu trabalho Você está trabalhando Usufrui Desse dinheiro Dessa bênção Que está chegando Nas suas mãos Usufrui Se diverte Não de forma irresponsável Mas promova coisas boas Ah, não dá para comer fora Mas compra alguma coisa diferente Faz em casa Não dá para ir para o cinema Porque o cinema está caro Coloca um filme Faz pipoca Ah, pipoca da panela É melhor Bicronos eu não gosto muito não Mas na panela Faz ali E se diverte com a tua família Tenha bons momentos Isso pode ser hoje Gente Tem tanta coisa Que a gente pode fazer Que é boa E que é praticamente De graça Então não bota a culpa Ah, não estou me divertindo Não estou fazendo nada Porque eu não tenho dinheiro Para com isso Porque tem muita coisa Carinho é grátis Beijo é grátis Palavra é grátis Amém WhatsApp é grátis também Porque já tem aí O seu pacote Então manda mensagem Faz alguma coisa Liga Olha no olho Olha no olho Da pessoa que você ama Declara o seu amor Para essa pessoa Tem tanta gente pensando Que para ter uma vida boa Para ter o extraordinário De Deus Tem que o anjo descer do céu A bola de fogo Irmão, em nome de Jesus Para com isso Jesus age na simplicidade E essas coisas Que aparentemente São tão simples Elas são poderosíssimas Para unir Para fortalecer Para trazer harmonia Para trazer essa vida Com abundância Sabe Muita gente está Esperando ser feliz E viver o melhor da vida Quando tiver dinheiro Se dinheiro fosse A resposta para tudo Todas as pessoas Que são ricos Seriam muito felizes E deixa eu te dizer Elas não são Dinheiro ele não traz felicidade Traz alguns momentos Bons Mas ele não é O principal Para a gente ser feliz Se você não souber Ser feliz Com aquilo que é Mais importante Para você Não é o dinheiro Que vai te fazer feliz Não é uma casa Que vai te fazer feliz Às vezes Essas coisas A gente prioriza tanto E fim da se tornando É maldição Sabe Se você está deixando De lado A sua família Os seus filhos O tempo vai passar Eles vão crescer E um dia eles vão embora Da sua casa Aproveita hoje Aí você vai chorar A síndrome do ninho vazio Então aproveita hoje Não fica chateado Nem brigando Porque ele quer atenção Teu filho ama você Mais do que o seu dinheiro Ele quer a tua atenção A tua esposa ama você Mais do que o teu dinheiro Ela quer o teu amor Ela quer o teu carinho Amém? Vamos em frente aqui O que mais você pode fazer? Faça o bem A Bíblia diz que nós devemos Amar o nosso próximo Como a nós mesmos E aqui em Gálatas 6, 10 Diz assim Portanto Enquanto temos oportunidade Façamos o bem a todos Especialmente Aos da família da fé O que você pode fazer? Pastor, o que eu posso fazer? Faz uma comida E leva pro teu irmão Você ganhou aí Um cacho de pupunha? Um cacho de banana? Vai lá e compartilha Você sabe que teu irmão Não foi pro culto Nesse domingo? Vai lá e visita ele Irmão, vem aqui Só porque eu senti A sua falta Eu quero saber Se você tá bem Eu vim orar com você Eu vim cantar um louvor com você Faz alguma coisa Se você tem tempo Usa o teu tempo Se você tá trabalhando Se você já tem Uma outra atividade Amém Faz aí com afinco O que você tem que fazer Faz o teu melhor Amém? Mas se não Busca isso Ama o teu próximo Ajuda as pessoas Perdoa hoje Para de carregar Pessoas no teu ombro Isso aí tá te trazendo Uma tonelada De De coisas ruins De maldições Decide perdoar Decide viver Com teu coração limpo Com teu coração em paz Faz uma limpeza No teu coração A Bíblia diz que A gente não deve viver Nenhuma raiz de amargura Deve estar no nosso coração Nenhuma raiz de amargura De ressentimento De ódio E aí você precisa ser Honesto com você mesmo Muitas pessoas que vivem isso Não, não tenho nada contra ninguém Tenho nada contra fulano Só não quero papo com ele Já pensou se Deus nos perdoasse dessa forma? Já pensou se Deus te perdoasse dessa forma? Tá bom meu filho Você pediu perdão Vou te perdoar Mas não quero papo contigo Não quero mais te ver Não quero mais falar contigo A oração do Pai Nosso nos ensina Que Deus vai nos perdoar Da mesma forma Que nós perdoamos as pessoas Como é que você perdoa as pessoas? Você perdoa as pessoas Que te ofendem? Você perdoa? Esse perdão querido Ele não é por merecimento da outra pessoa Esse perdão É pela nossa própria necessidade Nós precisamos perdoar Porque se a gente não perdoar Deus não vai perdoar a gente Tá na palavra Então se você quer viver uma vida Perdoado por Deus Próximo de Deus Decida perdoar as pessoas Decida amar as pessoas Decida fazer uma limpeza Assim no teu coração Sabe? Vamos terminar o programa Se você puder tirar um tempo Ore, se ajoelhe Fale com o Espírito Santo Para de carregar essa carga Essa tonelada que você não precisa carregar E você não vai viver o melhor Que você pode viver Se você ficar carregando mágoas no teu coração Ressentimentos Coisas ruins no teu coração Deixa a palavra te libertar Amém? Eu declaro cura no teu coração Eu declaro cura Eu declaro bênção de Deus sobre a tua vida Em nome de Jesus O que mais que você pode fazer Para aproveitar e viver a melhor vida que você pode ter Louve ao Senhor Aproveita Sabe? Às vezes a gente passa tanto tempo nas redes sociais Às vezes a gente passa tanto tempo na televisão Às vezes a gente desperdiça tanto tempo com porcaria Com coisa que não serve pra nada E às vezes até com coisas que trazem maldição mesmo pra vida da gente Aí termina a noite sem outro Tu sabe, pai, que não deu tempo de eu orar Para com isso A gente encontra tempo pra tudo que a gente acha que é importante Pra tudo Lembra quando você namorava? Você trabalhava, estudava, tinha um monte de coisa pra fazer Mas você arrumava um jeito de encontrar o seu amado Encontrar a sua amada É ou não é? O Senhor é o nosso amado É o amado da nossa alma E nós precisamos pra gente ter essa vida plena Pra gente viver bem hoje, hoje, hoje É hoje Arranje um tempo Pra estar na presença do Senhor Se você tá assistindo esse programa, olha Parabéns Porque você tá investindo na tua vida espiritual Daqui flui Uma palavra de vida pro teu coração Daqui flui uma palavra de esperança De libertação pra você Pra você e pra mim Por isso que eu gosto de vir fazer esse programa Que é uma bênção Edificante Restaurador Então Arruma um tempo hoje Dá teu jeito Arruma um tempo Dobre os teus joelhos Fala com o Senhor Coloca louvor ali Canta ao Senhor Lê a Bíblia E decide Viver aquilo que você já sabe Decide obedecer a palavra do Senhor Amém? O que mais você pode fazer? Conte os seus dias A Bíblia fala Salmo 90, verso 12 Isso aqui pra toda assembleia A gente sabe de qual é salteado Até porque a gente A gente costuma comemorar O aniversário dos irmãos Liberando essa palavra Ensina-nos a contar os nossos dias De tal maneira que alcancemos Corações sábios Então Que sabedoria é essa? Essa sabedoria é você entender Que a tua vida Você não vai virar pedra não Você vai viver a eternidade Mas aqui nesse mundo Nessa esfera A nossa vida é breve Ela passa rápido E nós precisamos ter sabedoria Pra contar os nossos dias Pra viver os nossos dias Pra fazer cada dia valer a pena Faça cada dia valer a pena Se você soubesse que você fosse Vamos ver aqui Se você soubesse que você fosse morrer Semana que vem Como é que você ia viver a tua vida hoje? Você já pensou sobre isso? Você ia pensar assim Não tenho tempo a perder Eu vou perdoar as pessoas Quando eu estava preparando Essa administração O Espírito Santo me mostrou isso Por que que quando as pessoas Estão no fim da vida Começa a chamar os parentes Pra pedir perdão Pra perdoar Começa Aquilo que estava rompido Começa a ser restaurado Porque a pessoa sabe Que a qualquer momento vai morrer Mas deixa eu te dizer Você não precisa estar no leito De um hospital Pra saber que a qualquer momento Você vai morrer Nós A qualquer momento Podemos partir A gente não sabe qual é o dia Não sabe qual é o dia Que o Senhor vai nos chamar A gente não sabe qual é o dia Do arrebatamento da igreja Né? Se o Senhor vier arrebatar a igreja E o seu coração estiver magoado Ressentido Com alguém Você vai subir? Então imagina Imagina Se a tua vida fosse só Se você só tivesse mais uma semana de vida O que que você ia fazer? Você ia ficar mais tempo com seus filhos? Você ia brincar com eles? Você ia visitar a sua mãe? Você ia ligar Perguntar como ela está? Visitar o seu pai? Visitar os seus irmãos? O que que você ia fazer? Pensa nisso, querido Pensa nisso E age Fica só pensando não Pensa e age A nossa vida é curta E o tempo não volta O tempo não volta Se você perder o dia de hoje Ele nunca mais vai voltar Ah, pastor, mas tem amanhã Eu não sei se tem Pode ser que tenha Mas aproveita hoje Aproveita hoje E aproveita todos os dias que você tiver Para ter um dia tremendo Para ter um dia abençoado Para ter um dia que você vai fazer a diferença Na vida das pessoas Para ter um dia Que você vai usufruir da presença de Deus Da glória de Deus Da companhia do eterno Sabe o que é Deus? E aí na tua casa te visitar E derramar a chequinar dele sobre você E derramar o amor dele sobre a tua vida Não viva do passado Trabalhe com afinco e dedicação Outro tema aqui Tudo que tiver a mão para fazer Faz conforme as tuas forças Tudo, é tudo Ah, lavar a louça hoje Ah, estou com raiva que eu vou lavar a louça Lava essa louça Melhor louça lavada que você já fez na vida E bota o louvor ali Vai cantando e vai lavando Vai cantando e vai lavando Glória a Deus Que bom que você tem louça para lavar, querido Olha o lado bom das coisas São as tuas coisas Ah não, pastor Eu lavo na casa dos outros Eu trabalho Então é o teu trabalho Glória a Deus por isso Viva a melhor vida que você pode ter Viva hoje Decida hoje Amém? Não viva do passado Valorize o seu hoje Se você tem que fazer Faça hoje Ame hoje Perdoe hoje Aprenda hoje Tome a decisão hoje De ter uma vida melhor Deus está contigo Amém? Nós temos que aprender a viver a vida Porque um dia Nós não estaremos mais aqui E o que a gente vai levar? Você não vai levar dinheiro Para de viver em função do dinheiro Em função do trabalho Não Valorize as pessoas Valorize a tua família Valorize os teus amigos Valorize os teus irmãos Valorize os teus pastores Valorize os teus líderes Amém? Infelizmente o tempo aqui passa rápido Ele não volta mais, né? Como eu falei aqui Mas nós estamos aproveitando esse tempo Para fazer o melhor que podemos fazer E esse melhor é ministrar a palavra de Deus É aprender a palavra de Deus E é principalmente viver essa palavra Eu preciso chamar o intervalo agora No próximo bloco A gente vai estar lendo as participações E também nós vamos orar pela sua vida Intervalo, volto já Muito bem, estamos de volta com o seu programa Abrindo a Bíblia A gente vai agora para as participações Muita gente curtindo a postagem do programa Curtindo também Não só na fanpage Do Abrindo a Bíblia Mas também na fanpage da TV Boas Novas Daqui a pouco eu vou compartilhar também Na minha fanpage Daniele Gama Oficial E eu te convido a curtir a página A deixar ali o seu recado também A sua mensagem Tá bom? E nós temos aqui a participação da Sônia Regina Catão Beijo Sônia Obrigado pela tua participação E ela diz assim Amém Verdade pastora A felicidade consiste em coisas tão simples Que estamos vivenciando a todo momento Em nosso cotidiano Como por exemplo Ver a nossa família reunida Para uma refeição em volta da mesa Todos alegres Compartilhando uma comunhão Na hora da refeição Fico muito feliz nesse momento E agradeço a Deus Por ter uma família numerosa Que bênção Sônia Eu também gosto Viu? Lá em casa ficam cinco pessoas E às vezes também tem outras E é uma bênção mesmo A gente compartilhar Poder conversar E lá em casa tem uma Que eu proíbo o celular Porque senão Fica todo mundo ao redor da mesa Bem assim Olha, comendo e no celular Não pode Tem que tirar o celular Para realmente ter esse momento de comunhão Por mais que a comida seja simples Por mais que seja ali Só um café, um pretinho Eu gosto do pretinho Isso é muito gostoso É muito bom a gente valorizar E ser gratos ao Senhor Por todas as coisas Temos aqui a participação da Josi Ela pediu oração por sua filha Daniela Que estava afastada dos caminhos do Senhor E a Dani voltou para a igreja Ela agradece a Deus E ao programa As orações aqui do Abrindo a Bíblia Glória a Deus Que maravilha Josi Que bênção E a tua atitude é algo maravilhoso Você ligou para pedir oração E ligou agora para contar teu testemunho Que bênção Da mesma forma como Deus agiu na tua vida querida Deus vai agir também na vida das outras pessoas A Josi também, não sei se é a mesma É, a mesma pessoa Ela pede oração também pela sua sobrinha Que está completamente alucinada E se envolvendo com outra mulher Misericórdia Nós vamos orar, querido Deus tem poder Para libertar, amém? A Silene pede oração pela vida espiritual E retirando todo o nervoso dela Que impede de ir para a igreja Ela está falando aqui Que é uma pastora Daniela e o pastor Daniel Meira Obrigada pelo teu carinho, viu Silene? Querida, em nome de Jesus acredite O anjo do Senhor Acampa-se ao redor daqueles que o temem Ele livra, ele guarda A gente sabe que a gente está vivendo hoje Num mundo tão violento Mas o Senhor te guarda Existe uma promessa para nós, querida A Bíblia diz assim Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Tu não serás atingido Creia nessa palavra Creia nessa palavra E não permita que nada te impeça De estar na casa do Senhor Amém, amada? A Tânia Lúcia Pede oração por toda a família Por sua filha Fabiola Muitas contendas em casa Hum... Querida, vamos orar e haja Semeia uma palavra de paz aí na tua casa Querida, bota um louvor Abençoa, sabe? A palavra branda A Bíblia diz que ela alivia o furor Que você Que você, Tânia Seja o canal de Deus Para a restauração da sua casa Para promover paz e harmonia na tua casa Irmã, em nome de Jesus Maria Luísa, aqui de Manaus Pede oração por sua filha Laura Anda muito nervosa e tem insônia E o programa está uma benção Gosta muito da pastora Oh, querida, obrigada Obrigada pelo seu carinho E, olha Querida, está tudo na palavra Nós precisamos nos apostar dela, né? A tua filha Laura está com insônia A Bíblia diz assim Em paz me deitarei e dormirei Porque só tu, Senhor Me faz habitar em segurança Né? Eu quero declarar sobre a vida da tua filha O sono dos justos Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus A Sueli Meu Deus, o tempo está acabando Quero mandar aqui um beijo para a Sueli Não dá mais tempo de ler A Leila A Jaci A Creuza A Rosimar E Holanda A Creuza aqui de novo E a Rosa Lima Muitas participações Eu quero agradecer Não dá tempo de ler Mas o Senhor está vendo O Senhor já leu aqui Já anotou o teu pedido Vamos orar? Pai, na autoridade do nome de Jesus Nós oramos como igreja, Senhor Abençoando cada um dos nossos irmãos Cada pedido de oração Pedindo a tua intervenção Pedindo que o teu braço se mova, Pai Em favor de cada pessoa que ligou De cada pessoa que mandou sua mensagem, Senhor Aqui no WhatsApp E também no Facebook, Senhor Visita cada uma E que nós possamos hoje Viver a melhor vida que nós podemos, Pai No poderoso nome de Jesus Nós te pedimos e agradecemos Amém, amém Viva a melhor vida Que você pode ter Hoje Que o Senhor te abençoe poderosamente E até o próximo programa Se Deus quiser Até lá Amém 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 Tchau.